E sim, passando a palavra, a primeira voz feminina entre os convidados a se pronunciar, eu concedo a palavra para Maria Sílvia Aparecida de Oliveira, do Gelé 10. Obrigada, senadora Lidzi, principalmente pelo convite para participar dessa audiência pública. Uma boa noite a todas e a todos. Eu quero dar aqui um abraço fraternal para os membros da Educafro. Nós estamos aqui, né? Somos sobreviventes. Bom, o Gelé 10, Instituto da Mulher Negra, é uma organização não governamental fundada em abril de 1988, cuja missão institucional é educar e transformar a sociedade brasileira para a eliminação da discriminação racial e sexual e pela universalização efetiva dos direitos sociais, civis e constitucionais generantes da cidadania, combatendo prioritariamente a marginalização da população negra. Essa missão do Gelé 10 está intrinsecamente ligada com sua área mais estratégica de atuação, que é a área de direitos humanos. E eu creio que não dá para a gente conversar sobre o homicídio de jovens sem fazer um recorte racial. Então, eu vou trazer aqui um pequeno histórico, se eu tiver enganado algum dado, me perdoem, mas, dentro desta ótica, o Gelé 10 denuncia a violência racial e policial, já que essa atuação do Estado, através de agentes de segurança pública, revela o lado mais perverso do racismo institucional, que é o extermínio de jovens negros, o que se configura em uma grave violação de direitos humanos. Bom, a denúncia da participação desproporcional de negros como vítimas de homicídio não é assunto recente no Brasil. O Movimento Negro Unificado foi fundado no ano de 1978 em um ato público em São Paulo e denunciava, dentre muitas outras violências sofridas pela população negra, a tortura e morte de um homem negro nas dependências de uma delegacia de polícia. No ano de 1995, o Movimento Negro entregou ao então presidente Fernando Henrique Cardoso o documento Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo pela Cidadania e pela Vida, que afirmava no capítulo referente à violência que, de 1970 a 1992, a Polícia Militar de São Paulo já havia matado quase 8 mil pessoas. Destas, 4.170 eram vítimas identificadas e 51% eram negras. E naquele período, segundo os dados do IBGE, os negros somavam em São Paulo 25% da população. Aquele documento informava ainda que a estratégia de repressão alternava agressões policiais, prisões arbitrárias, tortura e extermínio, e que naquela estratégia o principal alvo era o homem negro. Na área de estudos da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, uma tese de doutorado, Racismo e Saúde, também afirmava que os índices estatísticos disponíveis à época sobre mortes violentas revelavam que homens negros tinham mais riscos que os brancos de morrer por homicídios. A autora da tese, Maria Inês de Souza, escreveu O perfil de mortalidade do homem negro oferece possibilidades de compreensão das condições da vida da família negra, em sua maioria pautada pela carência em moradia, instrução, emprego e renda, onde se encontra em maior proporção as chefias de mulheres. Bom, dez anos depois, a Marcha Zumbi dos Palmares, de 1995, durante a Marcha Zumbi, mais dez participantes desta marcha fincaram no Congresso Nacional 300 cruzes pintadas de preto, simbolizando a violência e a morte de jovens negros no país. O Gueledes, em 2009, elaborou um trabalho em parceria com a Rights Partners for Justice, com o título Violência Racial, uma leitura sobre os dados de homicídio no Brasil. Nesse trabalho, o doutor Rodney Jericó, que é coordenador do SOS Racismo de Gueledes, e Suelaine Carneiro, coordenadora da área de educação, fizeram uma análise de dados de homicídios e utilizaram o relatório Mortes por Armas de Fogo no Brasil, realizado em 2005 pela Unesco, com dados do subsistema de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde, e o período analisado era de 1979 a 2003, além de dados do IBGE de 2007. Muito bem. No período analisado, em 1979, 2.208 jovens morreram por armas de fogo, o que representava 31,6% do total de vítimas. Mas, em 2003, esses dados passam para 16.345 jovens, 41% do total de vítimas de armas de fogo. E a grande maioria, o maior número dessas vítimas eram de jovens negros. Na conclusão desse trabalho, Violência Racial, uma leitura sobre os dados de homicídio no Brasil, informa que diferentes fatores interagem na produção da violência letal. Mas é inegável que a cor é a única variável que está presente em todos os campos de análise. O racismo coloca negros no topo do ranking de vítimas de mortes violentas. Os quase 350 anos de escravidão continuam a determinar que negros e negras no Brasil são seres humanos destituídos de direitos e portadores de uma humanidade incompleta, naturalizando a exclusão e a marginalização desta parcela da população. O racismo estrutura e determina as relações raciais brasileiras e incide nas condições precárias de vida da população negra. Não dá para a gente não associar as condições particulares a que está exposta a população negra no Brasil com o disposto na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 1948. O seu artigo 2º define genocídio como sendo qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como assassinato dos membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental dos membros do grupo, submissão intencional do grupo às condições de existência que lhe ocasionem a destruição física, total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, transferência forçada de menores do grupo para outro. Os negros são os mais vulneráveis à violência, particularmente a letal. A desvalorização de sua vida é um fato que chegou aos dias atuais como uma consequência direta de uma sociedade que não se livrou dos requícios de um passado escravocrata, onde os escravagistas podiam dispor do corpo negro, já que a lei civil o identificava como coisa e propriedade. Infelizmente, a preponderância de negros nas taxas de homicídios e a perda de vida desses jovens em fase criativa, produtiva e reprodutiva, até o momento, não vinha recebendo devido destaque na discussão sobre a mortalidade da juventude brasileira. Esta grande parcela da população que entrega grupos que se encontram tradicionalmente sem acesso aos bens e serviços disponíveis. O problema é que a naturalização de que o negro não seria adotado da mesma humanidade do que um branco implica na absoluta aceitação das conhecidas desigualdades sociais que marcam esta sociedade, sendo que a divulgação de dados sobre essa realidade não são acompanhados de medidas eficazes no combate às desigualdades raciais. Conforme já dissemos, é o racismo que estrutura e determina as relações sociais no Brasil. fundada num passado de quase 350 anos de escravidão e 127 anos de uma abolição inconclusa. Bom, tudo isso que eu já falei aqui determina, entre outras coisas, as truculentas abordagens policiais que são justificadas pela polícia militar com o clássico. Apenas seguimos o procedimento padrão na abordagem de suspeito. A questão é que negros são potencialmente suspeitos na visão racista da PM. Uma invenção jurídica, denominada auto de resistência, legitima a gritante ilegalidade dos assassinatos dos jovens negros pelos agentes de segurança do Estado. Falando um pouquinho de São Paulo, o relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial informa que o Estado de São Paulo seria o que se encontra em melhor situação em razão do que eles consideram uma baixa taxa de incidência de mortalidade de jovens negros. Bem, existem alguns dados aqui do IBCCrim, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que eu não vou nem repetir porque eu acho que o Ivan já falou sobre isso, que é a questão de que a polícia paulista ela mata mais do que a polícia americana. Só que o detalhe é que a população dos Estados Unidos é muito maior do que a de São Paulo. Quando a gente olha para os dados disponibilizados pela Ponte Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos, de janeiro de 2014 até novembro, 816 pessoas foram mortas por policiais militares no Estado de São Paulo. O que mais? Bem, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos em São Paulo é que a gente não consegue um diálogo com o governo do Estado. eles não se pronunciam a respeito das nossas intervenções, não se manifestam e, assim, a gente acaba por acreditar que a estratégia do que a gente não discute ou do que a gente não põe nome não existe. Eu tenho aqui um vídeo de um grupo de organizações não governamentais em São Paulo que se reuniram para discutir uma rede, uma rede de proteção para a juventude periférica. E aí, se você puder passar esse vídeo rapidamente. Sem som. A gente pensa que fazer um trabalho coletivo para a pauta da nossa audiência é rede de proteção. A gente pensa que fazer um trabalho coletivo para somar forças para a investigação, para pressionar, na verdade, as investigações das mortes dos jovens é de suma importância. Inclusive, também o trabalho coletivo porque nós pensamos que a força das organizações, da sociedade civil e a gente incomodando com aquilo que acontece nas quebradas, principalmente dos altos descendentes, dos jovens, que são os maiores vítimas dessa violência do Estado, a gente acha que a gente consegue fortalecer essa rede de proteção. A gente pensa na rede de proteção não só como um termo de compromisso com o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Direito Humano. Ele, resumidamente, grosseiramente, ele é um termo que fala que vai fortalecer várias atividades na região, como seminários, atividades de luta, atividades de saúde, só que a gente pensa uma rede de proteção mesmo de inclusão, de fortalecimento contra a violência. E aí a gente pensa em construir coletivamente, porque a gente tem algumas propostas, mas a gente acha também que o problema é muito sério para a gente tratar apenas com uma alternativa que é esse termo. e a gente também pensa na ouvidoria municipal. A ouvidoria municipal que ela teria se lançada hoje aqui na audiência, mas que a gente vai atrás dela para que ela possa ser um forte canal de denúncia, como a gente também pensa até numa ouvidoria popular. ...utilizar essa ouvidoria como canal de denúncia de forma anônima e sempre prejudicar a nossa dificuldade e a nossa vida na quebrada. Bom, estava presente nessa audiência na Zona Sul, só para terminar, na Zona Sul de São Paulo, que é a zona que mais sofre, é a primeira, a primeira não, a segunda, porque a primeira é a Zona Leste. Estavam presentes nesta audiência pública a Comissão da Verdade e da Democracia, Mães de Maio, Comitê Social Civil Juventus de Resistência, o Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o Secretário de Direitos Humanos do Município, Eduardo Suplicy, que se comprometeram a levar essa pauta para o governo do Estado de São Paulo, que se recusa a conversar praticamente com os movimentos sociais, e também trazer essa pauta para o governo federal para tentar minimizar pelo menos o número de mortalidade de jovens negros na periferia de São Paulo. E eu paro por aqui, qualquer questão a gente debate depois. isso.